Bom dia pessoal, aqui é o Poison plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, o Poison está com mais uma super dica para vocês É isso mesmo gente, hoje nós vamos estar trazendo gente, a estaquia da fruta do conde Isso mesmo gente, a pinha é uma fruta deliciosíssima gente Se nós não temos o que falar, a pinha todo mundo gosta, é conhecida por aí em outros cantos como a fruta do conde Nós estamos com a estaquia toda enraizada dela, vamos estar trazendo para você todo o procedimento De como você poder fazer sua estaquia enraizar Lembrando gente, que a estaquia é um método que veio de muitos anos atrás, não é de agora Não foi descoberto esse procedimento agora, ao mesmo serve para a alporquia E nós temos aqui umas galhas todas enraizadas, nós vamos estar passando para vocês aí Todo o procedimento de você ter uma estaquia com sucesso Lembrando gente, que quando você for fazer uma estaquia, sempre é bom você pegar uma frutífera que já produz Porque no próximo ano você já vai ter seus frutos, mas poesão aqui perto da minha casa não tem uma frutífera que já produz Então gente, também não tem problema, você pode fazer também, sendo que vai ser um período mais demorado para dar as frutas Então é isso gente, o vídeo de hoje é esse, sobre estaquia da fruta do conde, a pinha Então vamos lá gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos com 3 mudas, da pinha, a fruta do conde Tem muita gente que gosta dessa fruta, a fruta do conde Se belezia, eu gosto da fruta do conde, porém não é a minha fruta favorita não Entendendo aqui, a gente não tem enrolação, a gente sempre querendo estar mostrando a vocês Mas muita gente pediram para nós fazer esse enraizamento, 3 meses, 2 meses passados E eu disse que não tinha um vídeo, porque não tinha conseguido Nós hoje temos sucesso, vamos estar passando para vocês aí Como vocês estão vendo, todas enraizadas A câmera está focada mesmo aqui, porque aqui a gente não tem frescura, a gente não tem enrolação Está dando para acompanhar aí gente Aqui a gente, a mostra mesmo, vocês podem ver os brutos todos novos Que estão saindo agora Vingoso, vigoroso, os galhos estão todos verdosos Como vocês estão vendo, todos verdosos E bastante vitaminados Você percebe isso pela textura da madeira, do pau Vocês estão vendo, olha Coisa mais bonita Toda germinada E esse, 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 essa estaca aqui já produz Por que essa estaca já produz? Isso aqui é um crone de uma frutífera adulta Que bota seus frutos E essa estaca aqui, de um ano, dois anos Ela já vai estar botando seus frutos Pode botar até antes, se você adubar bem O solo estiver adequado, apropriado para a espécie de árvore que essa planta é Ela pode até produzir muito antes A gente tem que encostar mesmo a câmera Pronto, focou mesmo gente Vê só gente A gente tem que pensar que a gente está com mentira Pensa que não germina Percebe aqui para vocês verem que não é verdade mesmo Toda germinada Deixa um joinha aí gente Porque você, quando dá um joinha aí Você me motiva tanto E se ajuda tanto no canal A gente aqui está sempre trazendo mais vídeos Para vocês Porque a gente não ganha nada não gente Aqui no Youtube não A gente faz isso aqui com amor mesmo Porque a gente gosta Eu gosto de mexer com isso mesmo A gente não faz isso aqui para o interesse de nada não Então, deixa teu joinha aí O procedimento é bem simples Você já conhece aqui Para quem é da casa Nós estamos germinando tudo Esse enraizador aí Tem gente que está dizendo que Nossa, após O mar é muito difícil De encontrar esse enraizador Não sei o que Gente, aqui é fácil Na minha cidade aqui Eu sou de Recife Pernambuco E aqui em casa de jardinagem Nós podemos encontrar isso aqui Aqui é É bem mais fácil Farmácias também gente Vocês podem procurar E o procedimento é bem simples Como é que nós vamos fazer É o enraizamento dessa estaca lenhosa Da fruta do conde Nós vamos pegar a sua galha Nós vamos ter que utilizar Um galho né Para sua espécie Para estarmos Enraizando Mais ou menos assim Uma mini estarkia Mais poison Eu queria fazer com Um estarkia De uma frutífera Mais adulta Maior O galho mais grosso É possível É gente É possível É bem melhor Para mim Na minha opinião Quanto galho mais grosso Melhor ele se fazer a estatura Por que? Por que O galho mais grosso É melhor Porque um galho mais grosso Gente Na minha opinião Ele se desidrata Bem menos Do que um galho fino Um galho fino Ele morre rápido Porque tem pouco Nostriente dentro dele Já que um galho grosso Não Já tem Muita energia ali Guardada Já armazenada E é Para mim Na minha opinião É bem mais fácil Então já tive Bastante resultado Através desse procedimento E A gente vai pegar o que? Nós vamos pegar Um galho Vocês vão cortar Na diagonal Como vocês estão vendo Aqui E vocês vão Enfiar dentro Do nosso amigo Enraizador Você vai deixar aí Gente Durante Três minutos Você vai deixar aí dentro Mas Pois Eu quero germinar Várias Estacas E Tem que fazer assim Com tudinho Não gente Se você tiver Várias Estacas Você vai pegar Uma Colé Dessa Que você tem Na sua casa Essa pequenininha Que você usa Para fazer Adoçar seu café Ou Qualquer outra bebida Você vai pegar Uma colé Dessa Da pequenininha E vai botar Uma colé Rasa Em meio Copo De água Vai mexer E vai botar Suas estacas Dentro Durante Um período De meia hora Não pode passar De meia hora Se não A estaca Apodrece Na terra Pode ser Até pior Se meia hora Mesmo É o tempo Suficiente Que ela vai ter Para Puxar Todos os nutrientes E produzir Suas raízes E seus brutos Então Depois de 3 minutos O que nós vamos Nós vamos fazer Nós vamos Pegar nossa amiga Aqui A areia Lavada Essa areia aqui Gente Tem uma areia De É de chuva E Aqui na minha área Está chovendo muito Onde eu moro Minha região E Da areia Da chuva Mesmo Você pode Ter esse procedimento Ou se não Você também Pode pegar E pode usar Areia de construção Se na sua região Não tiver Em tempo de chuva Você vai pegar A estaca Que nós utilizamos No enraizador E vai Enfiar Aqui Gente É isso mesmo Gente Você vai deixar Essa estaca Aí Durante Todo O período Você não Vai bolir Não vai botar No sol Não vai fazer Nada Vai deixar Só Num lugar Escondido No seu Jardim É Eu Indico a vocês Gente Como vocês For fazer Essa estaca Vocês Fazer Num local Que já vai Ficar O seu Torrão Definitivo Por que Gente Porque Quando ela Germinar Aqui Criar Você não Vai poder Tirar Dela Daqui De Dentro Você vai Ter que Aprantar Do jeito Que vai Estar Então Quando você For fazer Esse procedimento Faça Num torrão De sacola É Aqui no canal Eu vou ensinar Como vocês Fazer Esse torrão Aí Então Eu indico Aqui É vocês Fazerem Já Num procedimento Onde já Vão Ficar Já Para ser Aprantado No local Definitivo Então Então O que é Que vocês Vão Fazer Vocês Deixou Aqui Pronto Tudo Guardou Depois De Duas Semanas Gente Para Três Três Semanas Até Um Mês De Vestido De moto Você Vai Ter Os Rebrotos Primeiro Vão Vim Os Rebrotos Gente Que são Esses Rebrotos Aqui Todos Novos Todos Com sucesso Todas Verdes Rigorosas Como Você Vou Raspar Aqui Verde Todos Chega Tão Bonito Vão Vim Os Rebrotos Também A raiz Gente Só Vai Vim Depois De Três A Quatro Tem Frutifas Como Jabuticago Para Chegar Até Um Ano Vocês Estão Vendo Aqui Todas Enraizadas Com Sucesso Gente Então É Isso Aí Gente O Vídeo De Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Dá Um Joinha Para Estar Ajudando O Canal Compartilha Com As Amizades Esse Vídeo Incentiva Um Parente Seu A Estar Aproveitando A única Coisa Que Resta De Bom Na Terra Então É Isso Gente Nós Vamos Ficando Por Aqui Amanhã Nós Estaremos Aqui Nesse Mesmo Horário Nesse Mesmo Programa Aqui Fiquem Com Deus E Tchau Tchau Tchau